Boa tarde, uma hora vinte e seis minutos, com imenso prazer que eu inicio essa edição do Gazeta Entrevista. Você que estava acompanhando o Gazeta Alerta, a turma do Gazeta Alerta, eu agradeço muito que você, e peço que você não apenas permaneça atento à programação da TV Gazeta, afiliada à TV Record, Record TV, mas também que participe, participe do Gazeta Entrevista. Tem aí as formas como você pode acompanhar o programa, se você tiver um compromisso inadiável, coloca ali no celular, engata ali no carro, que agora é tudo integrado, põe a internet lá e vai no trânsito ouvindo o Gazeta Entrevista. Vale a pena. Vou te explicar o porquê. Tem ali também o número, 999891042, é o nosso WhatsApp. É importante a sua participação. Olha, nós vamos continuar conversando, nos dois primeiros blocos do programa de hoje, sobre meio ambiente. Então, digamos assim que o panorama continua o mesmo de ontem. Ontem nós conversamos com a superintendente interina do IBAMA. Foi uma entrevista pedagógica. Acho que ela ali, ela pontuou algumas desinformações, alguns problemas. E hoje o IBAMA, inclusive o IBAMA hoje, o IBAMA nacional soltou uma nota, reforçando o que ela já tinha adiantado aqui para nós. Bom, então é importante, esse debate é importante, é o que eu falei ontem. Nós não podemos nos permitir ter receio, ter vacilo em discutir meio ambiente. A situação está de uma tal gravidade que nós não podemos nos permitir esse vacilo. Nós precisamos conversar sobre meio ambiente de maneira clara, transparente, verdadeira e honesta. Apontando as responsabilidades a quem de fato tem, não é? As ausências, omissões, tudo. E claro, os acertos também. Olha, por que eu estou falando isso? O Adair Duarte, ele é coordenador de restauração florestal, um trabalho desenvolvido pela organização não governamental SOS Amazônia. E é um trabalho importante. Eu mesmo, você que é telespectador do Gazeta Entrevista, você é testemunha do esforço que se faz aqui, especificamente em relação ao Rio Acre, por exemplo, da necessidade de nós termos um movimento em torno do Rio Acre, mas um movimento amplo, envolvendo todas as prefeituras da bacia do Rio Acre, Governo do Estado, Governo Federal, Banco da Amazônia, BNDES, Banco Mundial, os cambau, quem for necessário para que a gente possa recompor essa mata ciliar na bacia, não é só ao longo do Rio Acre, é em toda a bacia. É uma fábrica de água, é produzir água. Agora, para isso, precisa ter política, precisa ter decisão. Adair, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Queria que você nos explicasse por que vocês da SOS Amazônia resolveram investir nessa ideia de restauração florestal. Primeiro, começa pelo conceito, o que é isso, restauração florestal? Boa tarde. Boa tarde, Itaã. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, restauração florestal é a gente trabalhar em conjunto com famílias, ribeirinhas, extrativistas, assentados, para trabalhar, restaurar as áreas que foram desflorestadas no passado. Essas áreas, geralmente, são áreas degradadas, improdutivas. Tem muitas nascentes nesses territórios. E a restauração é você trabalhar com essas famílias, um processo de plantar mudas, num sistema consorciado entre espécies florestais e frutíferas, para tornar esse ambiente parecido com o que era, que era a floresta. Porque igual é muito difícil chegar. Você fala isso com cuidado, com certo receio. Parecido com o que era a floresta. Não dá para ser igual? Chegar igual, nunca. Nunca? Nunca. É um processo muito complexo. Então, a restauração, ela trabalha para chegar o mais próximo possível, e depois de investimento de muitos anos naquela área. Porque você começa a trabalhar com um solo muito pobre, que não tem praticamente fertilidade, que tem que ser trabalhado todo o processo de recuperação desse solo com o uso de leguminosas, plantando essas mudas para elas irem se desenvolvendo. Com o tempo, com esse consórcio, que a gente chama de sistemas agroflorestais, que é o plantio de mudas de espécies florestais nativas, de diversas espécies com as frutíferas, com o tempo elas vão se desenvolvendo e crescendo, e vão ficando parecido com o que era no passado aquela área que era a floresta. Mas igual era a floresta quando ela foi desflorestada, é muito difícil você chegar. Adair, deixa eu só lembrar aqui, eu vou pedir para a produção, só para lembrar, que nós temos algumas imagens que foram disponibilizadas. Ao longo da conversa, se vocês puderem apertar o biloto aí, não hesitem. Só para ilustrar, para que a gente possa tornar um pouco mais atrativa a nossa conversa. Adair, queria que você explicasse o seguinte, para nós que não entendemos, você falou aí, usou uma expressão que para nós é muito estranha, e difícil de compreender, que é a ideia de que essas áreas degradadas têm um solo muito pobre. Para nós que não entendemos, nós ficamos nos perguntando assim, pô, como é que o Adair pode falar que o solo é pobre? Mas tinha uma floresta amazônica aqui, aquilo ali exige um solo muito forte. A nossa cabeça pensa assim, e aí? Quando você tira a floresta, que é feito a queimada, que a família faz o desmatamento e queima, a própria chuva, com o tempo, vai levando os nutrientes embora. O solo fica exposto e a água vai se encarregando de levar esses nutrientes embora. Porque não tem a proteção das raízes, das copas das árvores, da quantidade de matéria orgânica que a floresta gera com as folhas que entram ali em decomposição, com os macros e micro-organismos. Então, com o passar do tempo, quando você tira a planta, geralmente inicia com as culturas anuais, depois planta a pastagem. Esse solo vai perdendo esses nutrientes. Basicamente, três principais nutrientes, que a gente chama de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. São os principais nutrientes. Tem outros, vários, mas são os principais que as plantas precisam para se desenvolver. Então, esse solo, com o passar do tempo, com a efetivação da água, ele vai perdendo essa camada fértil, que está ali 15, 20 centímetros no máximo, é a fertilidade maior do solo. Com o tempo, ele perde isso. Então, quando você vai restaurar uma área dessa, além de plantar, você tem que ter todo um cuidado e uma orientação, um trabalho em coletivo com essas famílias, para que esse solo, ao mesmo tempo que você está plantando as mudas, até mesmo antes do plantio, um ano, seis meses do ano, você já tem que começar a trabalhar um processo de recuperação, que a gente usa as leguminosas, que são espécies de crescimento rápido, feijão de porco, crotolário, flemin, gingá. São plantas de crescimento rápido, que produzem muita matéria orgânica, muitas folhas, fixam nitrogênio no solo, e vão tendo condições de dar fertilidade e crescimento para o desenvolvimento dessas plantas. A mucuna saiu de moda? A mucuna é muito utilizada ainda, é a mucuna preta, mas é uma leguminosa muito agressiva, e tem famílias que têm um pouco de medo de usar ela, porque ela tem que ter um manejo, um cuidado, porque senão ela se torna muito agressiva, e as pessoas têm um pouco de receio nela. Mas muita gente usa a mucuna ainda, principalmente quem trabalha com a cultura do feijão, que se torna, ela torna muito rápido esse solo fértil, e a produção aumenta muito. Adair, você me fez lembrar, estou finalizando a leitura de um livro, chamado Arrabaldi, do cineasta João Salles. E ele, esse problema de área degradada, ele é tão grave, que ele utiliza, ele lembra uma expressão utilizada por um pesquisador, um economista, que ele chamou as pessoas que lidam com a agricultura, que pelejam na agricultura em áreas degradadas, de garimpeiros de nutrientes. É esse o termo que ele utiliza. É bem isso mesmo o termo. Então, você vai garimpar, você vai trabalhar com essas várias possibilidades que a família tem, assessorada pela equipe técnica, juntando o conhecimento científico com o conhecimento tradicional, e essa troca de conhecimento, trabalhar essas várias possibilidades de garimpar espécies, formas de você recuperar a fertilidade de solo, ou ir recuperando a fertilidade de solo ao longo do processo, para facilitar o desenvolvimento das plantas. Porque, senão, a planta não se desenvolve, a família desanima, porque o processo não entra em produção, não dá escala de produção, e a família desanima. Então, você tem que trabalhar esse solo para que as plantas se desenvolvam da forma adequada, se tornam produtivas, e a família cuida daquele território com muito carinho, porque ela está tendo um retorno para a segurança alimentar e para a geração de renda naquele território que ela está restaurando. Correto. Eu vou pedir novamente, eu sei que você já colocou o Laércio, mas você coloca de novo, por gentileza, que a gente vai falar a respeito pontualmente dessas imagens, para que ele explique onde que aconteceu esse trabalho aí, o Adair. Essa é uma ação para o mês da terra, o mês de abril, e uma ação que a ESOS Amazônia está fazendo. Iniciou no dia 10, com 10 e 11, com umas oficinas, com as capacitações, com os alunos ali da escola da nascente do Iquiri, e no dia de ontem foi feito um plantio de mudas. Isso é lá na nascente do rio Iquiri, fica ali no município de Capixaba. Capixaba, né? É, o Iquiri é uma... É isso que eu falo, esse tipo de trabalho, por exemplo, na região de Capixaba, isso é fabricar água para nós aqui em Rio Branco, você entende? É você proteger o rio Acre. Eu não exagero, né? Não, não. O Iquiri é uma bacia super importante para essa região, principalmente do município de Capixaba e Senador Guilmar. Ao longo dessa bacia, existem centenas de agricultores que dependem dessa água, dependem da qualidade dessa água para a produção, para o consumo familiar. É um rio que é bastante rico em peixe, que também ajuda para a alimentação das famílias. E essa nascente, ela está localizada num território, ali próximo da BR-317, onde tem uma concentração de muitas famílias em pequenas propriedades, que ao longo dos anos, incentivado inclusive por programas para trabalhar agricultura. Exatamente. Exatamente. Toda a floresta foi retirada dessa região e são várias pequenas nascentes que compõem a nascente principal do Iquiri. Então, o objetivo desse projeto é uma parceria com o Entreplant, que é uma outra organização não governamental mundial, que trabalha incentivando a restauração em diversos países, com dezenas de organizações não governamentais. Essa Amazônia é uma das parceiras dessa ONG. A gente trabalhou essa ação lá no Iquiri, uma ação inicial, uma atividade inicial com a restauração de uma área da escola, de uma escola municipal ali que tem na comunidade. E a meninada é envolvida também. As crianças participaram das atividades de sala de aula no dia 10 e 11, onde foram feitas palestras, mostrando todo esse processo que aconteceu de degradação ao longo desses últimos anos. A importância da restauração, que vai trazer melhoria na qualidade da água, na cobertura do solo. Essa modalidade de restaurar com sistemas agroflorestais, a área onde está sendo restaurada, que foi plantada agora as mudas ontem, é uma área que foi plantada açaí, foi plantada espécies florestais, frutifras, diversas espécies em gazeira. No futuro, essa área também vai servir como um espaço de alimento para os alunos, um espaço para a educação, para aulas práticas da própria escola, para os professores trabalharem esse território, e entre outras possibilidades. São mais de 20 famílias cadastradas ali no entorno, que moram nas pequenas nascentes que compõem a nascente principal, e que vão fazer durante esse ano e no início do ano que vem, o plantio de mudas nas áreas que foram mapeadas com a equipe técnica da SOS Amazonas. Nós temos que apostar nessa geração, é com elas. Sim, sem dúvida. Elas que vão fazer, essas crianças que vão fazer a diferença. Bom, eu queria saber de você o seguinte, tecnicamente, o que o Código Florestal exige de recomposição dessa mata ciliar, e o que o Código exige, e você, como um trabalho que desenvolve, o que você entende que seria o ideal? Uma coisa que o Código exige, e outra coisa, o que é o ideal? O que seria o ideal? Teve uma reformulação no Código Florestal. Teve, exatamente. Por isso que eu queria que você desse a beliscada. Quando a gente fala de APP, área de preservação permanente, a gente está falando do custo da água aqui, e a gente vai ter que preservar ou restaurar uma margem de cada lado, que vai de 15 metros até 50 metros. Então, teve uma reformulação aí. Que, aliás, o então... Que deveria ser muito mais do que isso. E o relator, que foi o então senador Jorge Viana, foi alvo de muitas críticas de ONGs, porque aí ele teve pressão de todo lado, aí ele teve que ceder aqui e acolá, o Código não ficou... Foi complicado ali, porque não agradou nem a um, nem a outro. Foi difícil. Teve uma pressão e um movimento muito forte do agronegócio, que infelizmente manda no Congresso, e a pressão foi muito grande para ele, realmente. Então, a restauração dessa área de preservação permanente, que se chama de APP, para essa região do Iquiri, a gente está trabalhando entre 30 e 40, até 50 metros, dependendo da disponibilidade da família, porque muitas vezes a família já tem um outro sistema ali que ela utiliza para geração de renda, que ela não quer se indispor nesse momento em trabalhar a restauração, porque ali é uma fonte de renda importante para a família. Um trabalho com horta, cria um animalzinho, mas está num processo entre 20 até 50 metros de restauração ao longo dessas pequenas nascentes. Pelo Código Florestal, a gente precisaria restaurar apenas 15 metros de cada lado, porque são pequenas nascentes. Essa metragem vai aumentando de acordo com o leito do Iquiri, ou do riozinho, ou do rio maior. Então, quanto mais largo ele for, maior é essa área que tem que ser restaurada em cada uma das margens do rio. Lá no Iquiri, esse trabalho que vocês estão fazendo, tão importante, quem custeia isso? Quem banca isso? A gente tem alguns parceiros, mas essa experiência que está sendo mostrada, as imagens que foram realizadas, essa ação entre os dias 10, 11 e 12, é uma ação que foi de um projeto, de uma parceria com uma organização governamental chamada Antriplan, que é uma instituição americana, que faz a arrecadação de empresas, de pessoas físicas, e trabalha a parceria com outras organizações no mundo inteiro, a ESO, essa Amazônia, uma das parceiras, e com esse recurso a gente conseguimos organizar essa atividade lá. Mas ESO, essa Amazônia tem um programa, chamado Programa de Restauração Florestal, que nós temos vários parceiros, estamos trabalhando hoje já com quase 800 famílias, no Juruá, no Alto Acre, porus, famílias extrativistas, ribeirinhas, assentadas, que estão trabalhando a restauração, com os sistemas agroflorestais, com foco em várias cadeias produtivas, cacau salvestre, açaí, café, fruticultura, borracha, mas essa ação do Iquiri é uma ação pontual, para a gente poder iniciar o trabalho, mobilizar e sensibilizar, inclusive a Prefeitura de Capixaba está sendo a nossa parceira, lá a Secretaria Municipal de Educação. Mas eu já estou esperando você concluir o raciocínio, que eu quero saber se eu sou o prefeito, e estou assistindo essa entrevista, e me interessei, como é que eu faço para que a ONG atue no meu município também? A gente está atuando hoje, Itam, em mais de 18 municípios com o programa de restauração. Dezoito? Dezoito municípios, distribuídos em 18 municípios. No Juruá, Tarauacá, Sena Madureira, e essa região do Alto Acre. Então, assim, essa primeira iniciativa foi com a Prefeitura de Capixaba, que tem sido nossa parceira já, desde o início que nós iniciamos a atividade do ano passado, no município de Capixaba, com o cadastramento dessas famílias que vão trabalhar a restauração, mas o programa está aberto para o diálogo com qualquer prefeito que queira fazer uma parceria com a SOS Amazônia, porque nós já estamos no município, já estamos desenvolvendo uma atuação. E ter a Prefeitura como parceira, seja para trabalhar com as escolas, com as secretarias municipais, com as secretarias de agricultura, com certeza vão ser bem-vindas, porque a gente vai somar esforços, a gente vai conseguir dar mais escala, a gente vai conseguir dar mais visibilidade, o envolvimento e a participação. Porque como eu estou falando de restauração, eu estou falando que essa área que está sendo restaurada, ela está gerando segurança alimentar, produtos para alimentação, e elas vão gerar renda. E essa produção do primeiro e segundo ano, geralmente são produtos que podem ser comercializados nas feiras dos municípios. Esses grupos organizados podem comercializar nessas feiras. Ou para o Programa Nacional de Aquisição de Merenda Escolar do município, essas famílias organizadas produzindo nessas áreas que estão sendo restauradas, pode ser organizada através de associação ou cooperativa, e comercializar para o Programa Nacional de Merenda Escolar do município. Só é consequência boa, né? Só traz resultados bons. Só traz resultado positivo. Tem que ter uma organização, tem que ter um envolvimento, tem que ter um grupo de pessoas envolvidas, tem que ter uma associação, uma cooperativa, tem que ter uma instituição, no caso a SOS Amazônia, tem que ter parceiros, sindicato, prefeituras, o próprio governo do Estado, de uma certa forma, para essa ação do Iquiri, eles também foram parceiros, que eles disponibilizaram parte das mudas que nós plantaram lá, foi disponibilizado pelo Viveiro da Floresta, então ele entrou como parceiro também nesse processo. Olha, que interessante. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente? De Meio Ambiente. Inclusive a gente tem dialogado com a própria secretária, numa possibilidade de formalizar essa parceria, para a gente dar mais escala nesse trabalho de restauração. Porque esse trabalho que a SOS Amazônia desenvolve, com essas quase 800 famílias em vários territórios, é uma ação importantíssima também, para a família que tem um passivo ambiental, que ela já desmatou acima do que a legislação permite, no caso em projetos de assentamento ela só pode utilizar 20% do território, em algumas regiões aqui é permitido até 50%, mas essa área que ela está restaurando, com o apoio da SOS Amazônia, com os projetos da SOS Amazônia, ela também vai estar compensando esse passivo ambiental. É aí que entra esse diálogo com o governo da Estrada, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que é uma política da Secretaria para a regularização desse passivo. Olha, tem aqui uma pergunta, não sei se vai dar tempo de a gente fazer, dar tempo de fazer antes do intervalo. O reflorestamento da mata ciliar do rio Acre, será importante para manter o rio vivo, porém é indispensável a responsabilidade do poder público em não despejar seus esgotos no leito do rio, sem nenhum tratamento. Muito obrigado, a pessoa não se identificou. Se você pudesse se identificar, eu agradeceria o seu nome, a sua cidade, o seu bairro. Essa observação aqui pode parecer muito elementar, mas ela é de uma verdade cristalina, né? Se a gente for pegar de Assis, Brasil, até Porto Acre, que é o último município, praticamente todo o esgoto produzido vai para dentro do rio Acre. Sem nenhum tipo de tratamento. Aqui em Rio Branco, ainda acho que é um dos poucos municípios que tem um pouco de tratamento, mas é muito incipiente. É muito incipiente. Muito incipiente. Então, quando ela pergunta aí, o esgoto, lógico, está prejudicando, está prejudicando e muito, principalmente a qualidade da água, né? Mas o que está prejudicando mais é o desmatamento que existe às margens do rio Acre e dos seus igarabés e rios menores, que são os afluentes, que compõem a bacia do rio Acre. Todo o sedimento com a chuva não tem mais a floresta, não tem mais as raízes para segurar o solo. Então, com qualquer chuva, tem um assoreamento normal. O que dessas alagações? O rio Acre, no passado, andava... Navios bem grandinhos. Carregando borracha. Ele deveria ser bem fundo, né? Para andar um navio. Exatamente. Hoje ele chegou, acho que no verão passado, um metro, um metro e quarenta, um metro e trinta, menor taxa, menor nível registrado na história. Esse ano não é das melhores. Não é das melhores. Então, ele está sendo assoreado, está diminuindo o volume de água, porque ele está sendo assoreado, e está diminuindo a qualidade. Qualidade, basicamente, por conta dos esgotos, de uso de inseticidas ao longo do rio também. Mas o grande desafio, e você fala logo no início, é o envolvimento, não só do poder público. Acho que aí tem que ter um envolvimento das instituições de ensino, das empresas, financeiras, dos grandes pecuaristas e fazendeiros que estão ao longo do rio Acre, eles têm que ter também essa percepção, essa conscientização, que eles precisam restaurar ali 100, 150 metros ao longo do rio Acre, que muitas vezes o gado, ele desmata até a margem do rio Acre, pode andar no rio Acre. A maior parte das grandes fazendas, todas as florestas, até as margens. Então, se não ter a conscientização também dos grandes, que a maior parte desse território é ocupado por grandes fazendas, vai ajudar os pequenos a restaurar, mas não vai resolver nem 10% do problema. Mas o que nós temos defendido aqui no Gazeta Entrevista é justamente os grandes, você falou perfeito, agora sim, os bancos precisariam entrar junto com esses grandes pecuaristas e sentar e falar assim, vamos conversar sobre o rio Acre? E aqui, então, assim, você tem que restaurar aqui quanto? 50 metros, 100 metros, durante tantos quilômetros que é a sua propriedade. Quanto isso custa em reflorestamento? Custa tanto. Vamos conversar, então? Vamos negociar isso aqui? Pode ser uma possibilidade de capitalização de recursos para o grande, para o médio. Para quem for. E outra coisa, essa restauração hoje, o Código Florestal, permite que essa restauração seja utilizada espécies que vão gerar renda. Ele pode trabalhar o açaí, ele pode trabalhar, dependendo da distância da margem, ele pode trabalhar o cacau, o próprio café. E essa restauração também vai se tornar uma área produtiva, que se o médio, se o grande, se até o pequeno pegar um financiamento, ele pode pagar depois isso com a renda futura que ele vai ter nessa área de restauração. Agora, para isso, tem que ter governo, tem que ter política, tem que ter condução, tem que ter pessoas costurando, lideranças políticas fazendo essa costura e eu não sei se nós estamos diante desse cenário. O James Alves foi quem fez essa observação. Muito obrigado, James, pela tua participação. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista. e já voltamos com o Gazeta Entrevista.